Programa Auto Mais, um oferecimento mais de Jaguar Land Rover. Siga seus instintos e venha para o lugar certo. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discovery Sport. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura. Olá! Chegou a hora de acelerar aqui na TVR. Fique ligado, o Auto Mais está no ar. Vida nova para o Honda Civic? Isso mesmo! A décima geração deste famoso sedã japonês está no Brasil. E nós já demos uma conferida nele. Depois de uma certa expectativa, agora é para valer a décima geração do Honda Civic que está por aqui. E olha, nesse primeiro contato dá para afirmar, sim, que ele tem muito mais para entregar do que a nova roupagem. Confere! Chegar à décima geração é uma conquista de respeito, concorda? Mas ainda assim, era clara a preocupação com uma mudança de verdade, o que não aconteceu na geração anterior. E como o Chevrolet Cruze, para dar um exemplo direto, o Civic também entrou na Honda Premium, com mais refinamento. Concebido em nova plataforma, o Civic recuperou o apelo esportivo. Recebeu atualização de dirigibilidade e mais sofisticação por dentro. Importante é que nesta geração saiu de cena o motor 1.8 Flex. Agora são duas opções. O motor 2.0 Flex One de 155 cv nas versões de base e o 1.5 Turbo gasolina de 173 cv na nova versão top, a Touring. Para falar em performance, a referência é a versão Touring. O motor 1.5 Turbo de injeção direta tem 22,4 kg de torque e só vem acompanhado da transmissão automática do tipo CVT. Mas com direito, há aletas no volante que simulam trocas. Além dos controles eletrônicos de tração e estabilidade presentes em todas as versões, na Touring tem outro interessante recurso. O sistema LaneWatch manda imagens de uma câmera instalada embaixo do retrovisor direito para a tela do sistema multimídia para minimizar os riscos com os pontos cegos. Sim, a versão Touring é a de mais apelo, mas as que vão garantir volume de vendas são as equipadas com o motor 2.0. Começa pela Sport, que pode sair com a também nova transmissão manual de seis marchas ou a automática CVT. Depois, vem a EX e a EX-L, que se diferenciam pelo pacote de equipamentos. Em termos de conectividade, o Civic Touring tem um novo sistema multimídia com tela de 7 polegadas e compatível com CarPlay e Android Auto. Pois é assim que o Civic entra no jogo e tenta retomar o brilho da liderança em seu segmento, posição que perdeu há tempos para o Corolla. Em agosto, o Rio de Janeiro virou o centro das atenções do mundo como a cidade-sédio dos Jogos Olímpicos 2016. E a Nissan, patrocinadora do evento, aproveitou para mostrar em primeira mão dois protótipos de pegada sustentável. Depois de rodar todo o país com o Kicks e lançá-lo oficialmente, a Nissan direcionou seus flashes para dois carros conceito, apresentados com muita pompa por Carlos Ghosn, o presidente mundial da marca. Segundo o Executivo, eles representam a filosofia de mobilidade inteligente e seguem a meta de combinar prazer de dirigir com responsabilidade ambiental, que são compromissos da Nissan. Totalmente elétrico, o Blade Glider é uma versão evoluída e funcional do conceito mostrado três anos atrás no Salão de Tóquio, Japão. Traz tecnologias de condução autônoma e conectividade. E as portas com abertura invertida, tipo tesoura, dão um ar futurístico ao conceito. Já o teto aberto é para dar a sensação de pilotar um carro de corrida. A carroceria com desenho em forma de flecha reforça a proposta esportiva. E a configuração do chassi faz parte de um projeto pensado para garantir eficiência aerodinâmica e estabilidade. E não é pra menos, tem dois motores elétricos que tracionam as rodas traseiras, 268 cavalos de potência e o torque praticamente instantâneo, de 72,1 kgfm. Com isso, atinge a máxima de 190 km por hora. A outra novidade ficou por conta do protótipo movido por célula de combustível de óxido sólido, SOFC, que utiliza a reação do oxigênio com diferentes tipos de combustíveis para produzir eletricidade de alta eficiência. Baseado no modelo ENV200, comercial leve, 100% elétrico já utilizado em alguns projetos nos Estados Unidos, é o primeiro desse tipo a ser movido por energia elétrica gerada com bioetanol. Tem autonomia média de 600 km e vai rodar por aqui em testes para avaliação da viabilidade de mercado. No ano em que comemora 75 anos de vida, a Jeep está preparando belas surpresas para não deixar a data passar em branco. E com direito a grandes aventuras. É, a Jeep está caprichando nas comemorações dos seus 75 anos de vida. E o Brasil não ficou de fora. Além de uma série especial, a marca promoveu também a segunda edição do Jeep Experience. E a equipe do Automais conferiu de perto. A história da Jeep começou lá atrás, na Segunda Guerra Mundial. E com ela nasceu também o segmento dos 4x4 e o conceito dos SUVs. É verdade que hoje a principal missão de um Jeep é bem diferente. Mas isso não significa que os modelos tenham deixado de lado o maior compromisso da marca. A capacidade de chegar praticamente a qualquer lugar, independente do terreno. Um jeito de lembrar bem disso é o Jeep Experience. Expedição que, desta vez, aconteceu na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Bem no coração do Brasil. Um lugar com paisagens incríveis de tirar o fôlego. Mas que, para ver de perto mesmo, exige superação de trilhas bastante desafiadoras. Isso é um problema? Não neste caso, onde o que encontramos foi uma condição perfeita para levar o Renegade ao limite. Nós estamos, na verdade, montando, construindo uma plataforma para trazer a marca Jeep para o ambiente real dela. E ela nasceu no Flau de Estrada. Então, nada melhor que um lugar fora de estrada como as Chapadas, no Brasil, para poder trazer essa experiência de marca. Então, nós saímos de Cuiabá, viemos aqui para a Chapada dos Guimarães, onde a gente está tendo, em dois dias, experiências diferentes, em terrenos diferentes com o produto, com o Renegade, para poder conhecer um pouco mais do que o carro é capaz de fazer. Na primeira parte desta aventura pelo Cerrado, o trajeto incluiu o trecho do Vale do Rio Claro. Depois, uma caminhadinha a pé para completar o percurso e chegar à Crista do Galo, onde é possível ficar cara a cara com os paredões da Chapada. Dá só uma olhada no visual. Em mais um dia de expedição, foi a hora de desbravar a cidade de Pedra. Lembra dos paredões? Pois é, chegamos ao topo deles, a mais de 350 metros de altura. E olha só como a Crista do Galo fica pequenininha olhando de cima. Acha que acabou? Nada disso. Teve ainda um exercício off-road. Nos 4x4 modernos de hoje, existe toda uma calibração eletrônica que envolve o motor, a transmissão e o próprio chassi, no sentido de adaptar ao terreno que ele está sendo usado. Ele vai passar por uma situação agora toda de desnível, onde o controle de estabilidade, que é o nosso controle de chassi, vai atuar nos freios, vai atuar na potência ideal do motor e até na marcha que ele acha que serve para a gente passar por aquele obstáculo. Olha o piso, identifica o piso, escolhe no seletor e aproveita. Para fechar os 150 quilômetros de expedição com muito brilho, uma paradinha estratégica na Cachoeira Véu da Noiva, com 86 metros de queda. É mostrar para o público toda essa capacidade que o nosso produto tem, que a nossa marca realmente está aqui e veio para ficar. Além de proporcionar uma experiência incrível, o Renegade mostrou que encara sim um ambiente off-road de verdade. Já conhece a loja do Automais na internet? Então acesse agora mesmo, www.automaisestore.com.br. São mais de 45 mil itens reunidos num espaço exclusivo criado pelo time do Automais em conjunto com a Jocar, líder em audiência e vendas online do segmento automotivo. Na Automais Store, você encontra tudo para o seu automóvel de um jeito muito simples. Um exemplo? Basta digitar as informações sobre o seu carro nos campos do início da página e logo exibido uma lista com todos os produtos disponíveis para ele. Fácil, não é? E mais, é aqui que você pode comprar em condições especiais os produtos da Grife Automais. Kit de ferramentas, boneca, camiseta e o livro DVD do documentário Rota 66. Todo o processo é muito tranquilo. É só selecionar os produtos, incluir no carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Anote aí! A melhor linha de produtos do mundo dos automóveis, motocicletas e do automobilismo está no www.automaisestore.com.br. Agora o Automais dá uma paradinha. Mas segure aí que voltamos rápido. Comprar peças para automóveis importados nunca foi tão fácil. A Sadi Motores tem um estoque completo para todas as marcas. Tudo à pronta entrega. Os preços são os mais baixos do mercado, pois você compra direto do importador, sem intermediários. Acesse sadi.com.br. Se preferir, mande uma mensagem pelo WhatsApp 011 99363 4889. A Sadi garante entrega rápida para toda a região. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discovery Sport. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura. Arena Show Car. Arena completa para eventos de arrancada. Drift. Encontros de carros e motos. Arena Show Car. Oferecimento Demarque Blocos. Acelerando seu projeto com segurança e economia. MP Retífica. Motores nacionais e importados. Apoio. Programa Auto Mais. E TBR. A emissora que mais cresce na região. A gente. O futuro chegou, Piano Lindo. Sport Action. O futuro chegou, Piano Lindo. Sport Action. Estamos de volta com o Auto Mais, aqui na TVR. Você já ouviu falar em corrida de aviões? É, pois saiba que elas estão ganhando muito espaço. Tanto que já temos até um campeonato mundial. Este é o tema do Auto Mais Racing de hoje. Hoje vamos entender como funciona uma corrida aérea. Um estilo de competição relativamente novo, mas que já conta inclusive com o piloto brasileiro. Dá uma olhada. Voando baixo. Voando baixo. Você provavelmente já ouviu essa expressão associada aos carros de corrida. Mas não é que tem gente levando essa afirmação bem ao pé da letra? O Red Bull Air Race colocou o Sport Amotor nos céus. E os aviões literalmente voam baixo, atingindo velocidades acima dos 400 km por hora a 15 metros do chão. Mas como é que eles conseguem? Primeiro, a gente precisa ter uma aula de aerodinâmica. E entender o que faz um avião voar. Quem explica é essa figura. Jim Reed, diretor técnico do Air Race. E aqui uma curiosidade. Esse é o mesmo princípio usado nos carros de Fórmula 1. Só que ao contrário. As asas são desenhadas de ponta cabeça. Para que a pressão mantenha o carro grudado na pista. Agora, a gente entra na segunda parte da aula. Os aviões de corrida precisam de manobras bruscas. E elas não podem ser feitas com as asas comuns da aviação comercial. E o que faz a diferença nessa asa é a flexibilidade. Ela se desloca de acordo com a posição do avião. O que permite os movimentos das corridas aéreas. Os pilotos do Air Race geralmente são revelados nas competições de acrobacia. O campeonato tem duas divisões. A Master Class, para os mais experientes. E a Challenger Class, que funciona mais ou menos como uma categoria de formação. É lá que está o gaúcho Francis Barros, de 38 anos. Ele é tetracampeão brasileiro de acrobacia. E disputa a segunda temporada do Air Race. Estou muito satisfeito com tudo que eu tenho experimentado até agora. E voar nesses circuitos é realmente indescritível. O Red Bull Air Race é o esporte motorizado mais rápido do mundo. E não existe como descrever quão fantástico ele é. Outra atração é a presença de uma piloto. A francesa Melanie Astolls, de 34 anos. Ela também compete na categoria Challenger. Bom, escute, ser a primeira mulher no Red Bull Air Race, para mim, é um prazer. E espero que eu inspire alguns pilotos novos mulheres. Talvez jovens que estão assistindo a televisão. E eu diria, uau, eu posso fazer isso. Então, espero que eu seja uma inspiração. Os circuitos do Air Race são formados por pylons, essas barreiras infláveis. Os aviões decolam um de cada vez, aceleram entre os pylons e o que vale é o tempo registrado pelo piloto no trajeto. A maior dificuldade é lidar com a força da gravidade, que pode chegar a 10G, quase o dobro do que os pilotos experimentam na Fórmula 1. Essa força é tão intensa que, sem o preparo adequado, um ser humano pode perder a consciência. Nesse sentido, apesar de todas as diferenças, o Air Race carrega exatamente a essência do automobilismo. levar homem e máquina ao limite e descobrir quem é o melhor. Agora vamos para a pista do Auto Mais, e que hoje está sendo invadida por uma versão do Corvette que traz muita esportividade em seu DNA. O Marcelo explica melhor. A Chevrolet resolveu resgatar meio século de história nas pistas com uma máquina de peso. É o Corvette Grand Sport 2017. É moderno, mas com o mesmo espírito dos tradicionais esportivos. Confere aí. O Grand Sport é uma reinterpretação dos esportivos da década de 60, mas a inspiração direta vem de uma das versões de competição do próprio Corvette, a C2 Grand Sport, que correu em 1963. Em sua sétima geração, toma por base o invocado Zio 6, com configurações cupê e conversível. Por isso, veja, não disfarce os ares de supercarro. Porte imponente, vincos marcantes e para-choques largos para acomodar as grandes rodas e pneus Michelin super esportivos. A leveza da estrutura e pacote aerodinâmico específico estão entre os destaques da versão, que também traz melhorias nos sistemas de refrigeração. Itens não visíveis, aliás, fazem toda a diferença nesse tipo de carro. Aqui, por exemplo, vale mencionar o sistema de freios de alto desempenho, a suspensão com ajuste esportivo e o diferencial traseiro com controle eletrônico. Um V8 6.2 aspirado, com 460 cavalos de potência, é o responsável pelo belo desempenho desse Corvette. Ele pode trabalhar com duas opções de transmissão, manual de 7 velocidades ou automática de 8. Essa última, com calibragem própria para alta performance e com borboletas no volante. Quer mais? Dá para adicionar o pacote Zio 7, com elementos para aumentar a aerodinâmica, discos de freio em carbono cerâmica e pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, que tem a mais alta performance de rodagem permitida fora das pistas. Com o Corvette Grand Sport, a ideia é levar o legado das competições para as ruas, mas, por enquanto, apenas nos Estados Unidos e na Europa. Já conhece a loja do AutoMais na internet? Então acesse agora mesmo, www.automaisestore.com.br. São mais de 45 mil itens reunidos num espaço exclusivo criado pelo time do AutoMais em conjunto com a Jocar, líder em audiência e vendas online do segmento automotivo. Na AutoMais Store, você encontra tudo para o seu automóvel de um jeito muito simples. Um exemplo? Basta digitar as informações sobre o seu carro nos campos do início da página e logo é exibido uma lista com todos os produtos disponíveis para ele. Fácil, não é? E mais! É aqui que você pode comprar em condições especiais os produtos da Grife AutoMais. Kit de ferramentas, boneca, camiseta e o livro DVD do documentário Rota 66. Todo o processo é muito tranquilo. É só selecionar os produtos, incluir no carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Anote aí! A melhor linha de produtos do mundo dos automóveis, motocicletas e do automobilismo está no www.automaisestore.com.br. O AutoMais de hoje termina aqui. Mas você já sabe! Pode seguir curtindo outros vídeos e ainda mais notícias exclusivas preparadas pela equipe do AutoMais. É só fazer a sua inscrição agora em nosso canal no YouTube, AutoMais Oficial. Ah, e acesse também o nosso site, automaistv.com.br. E antes de irmos embora, a gente deixa você dar uma espiadinha no que teremos no próximo programa. E antes de irmos embora, a gente deixa você dar uma espiadinha no que teremos no próximo programa. AutoMais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Programa AutoMais, um oferecimento mais de Jaguar Land Rover. Siga seus instintos e venha para o lugar certo. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discovery Sport. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura. Quanto decide essa galeria de cantos e venha para quem nasceu. Acho que var em casa para quem nasceu. E aí desenha barrasado. circle castelo, Robotvens. E aí desenha barrasado. E aí dan é pior triste nós venha quandoину.